oi povo lindo que eu amo tudo bem com vocês então vim aqui me indigar de novo sabe você poderia se inscrever aí no canal tipo só se inscrever mesmo só por se inscrever só clicar em baixo se inscrever para mim favor e também deixa A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL